Vamos falar de magia! E aí, você faz magia? Você não gosta de quem faz magia? Você adora fazer magia? O que você pensa que é magia? Vamos entender um pouquinho disso? E que tipos de magias podem existir e atrapalhar a nossa vida ou fazer bem a nossa vida? Será que existe magia que faz bem? Então, vamos entender isso? Vem comigo nesse vídeo, já vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Eu sou Ednaia Romit, terapeuta alternativa do Espaço Recrecia Online, atendimentos que despertam o potencial e ajudam você a melhorar a sua vida, aqui na descrição desse vídeo. Bom, o que é magia, gente? Magia é a manipulação de forças, de energias, às vezes usando entidades ou elementos para fazer uma magia e ativar nela uma informação, nessa manipulação de energia, para que ela faça aquilo que a pessoa quer fazer. Existem a magia, a gente chama de magia, uma vez chamavam de magia negra, agora as pessoas estão chamando de magia negativada, é a mesma coisa. Existem magias de vidas passadas, que a gente já vem lá de vidas passadas, que a gente fez, praticou e agora está aqui para não praticar mais. Então, existem magias de vidas passadas, existem magias aqui e as magias podem ser feitas. Uma pessoa aqui, encarnada, primeiro vão entender, encarnados são pessoas vivas, desencarnados são pessoas que já morreram, espírito. Então, tem uma pessoa encarnada, uma pessoa viva, pode fazer uma magia para uma outra pessoa viva. Uma pessoa encarnada, uma pessoa encarnada, uma pessoa viva, pode pedir auxílio de entidades espirituais negativas do mal, para fazer uma magia negativa, com essa força dessa entidade e elementos para uma pessoa viva. E o que acontece, gente? Olha, essa energia é tão ruim, porque ela realmente causa muitos danos na vida das pessoas. Ela causa coisas muito ruins, por quê? Porque nós aqui, nós sempre temos brechas, que são as formas de nos comportarmos, vivermos nossa vida. Olha, uma pessoa está fazendo uma fofoca, uma pessoa está julgando, criticando, uma pessoa está com um comportamento ruim. E esse comportamento ruim, mesmo que a pessoa diga, não, eu faço bem, eu sou uma pessoa boa. Não, gente, vai investigar a fundo, você tem os seus defeitos, eu tenho e de montão, né? Cada dia eu me surpreendo, meu Deus, olha isso em mim, né? E aí, essas nossas brechas no dia a dia, acontecem nas nossas vivências, na relação com as pessoas, com as situações, né? E aí, essas brechas abrem portas para que uma magia, se alguém está fazendo, possa entrar na nossa vida. Existem as magias também, como eu falei, de vidas passadas, de espíritos que são nossos inimigos por alguma coisa, que tivemos com aqueles espíritos em outras vidas e que eles querem uma vingança. Então, eles fazem uma magia espiritual que atrapalha a vida da pessoa viva aqui. É, isso mesmo, o pessoal lá no campo espiritual vê, Oi, fulana, ela está viva, como é que ela está vivendo? Pera aí que eu vou acabar com ela, né? Vou fazer alguma coisa para prejudicar ela. Esses espíritos são magos, né? Chamados de magos nerdos, chamavam magos negativados. Então, eles são seres negativados, né? E eles manipulam essa força de energia, eles sabem como fazer para atrapalhar a vida. Também lá dos espíritos, que eles querem prejudicar, e também dos vivos aqui, né? Então, a pessoa, às vezes, por essas brechas, acaba essa energia entrando, causa muitos problemas. Tem magia, feitiços, várias formas de se falar, mas são tudo dentro da mesma linha. As tais amarração amorosa, né? Alguém que quer destruir um relacionamento, porque está com ciúme, porque a pessoa não quis ficar com ela, quer destruir um casamento. Então, é uma energia negativa, é uma energia que prejudica. Na lei divina do mundo em que vivemos, nós não estamos aqui para fazer o mal, somente fazer o bem. Quando nós caímos fora dessas leis e escolhemos fazer o mal, nós vamos arcar com as consequências e sofrer com isso. Então, a primeira pessoa que vai sofrer as dificuldades de uma magia é a própria negra, uma magia negativada, é a própria pessoa que fez essa magia negativa. Ela vai sofrer e vai sofrer muito as consequências disso. Ela pode rir daquilo que ela está causando na outra pessoa, nas dificuldades, nos problemas, na intriga, nos problemas materiais que ela está causando na vida dos outros, mas a vida dessa pessoa nunca mais será a mesma. Ela vai viver com problemas também. Ela vai viver com medo, ela vai viver tendo muitos problemas. Por quê? Aquilo que eu faço para o outro vai voltar para mim. Por isso a gente, falo sempre aqui, desperce o potencial, vamos fazer o melhor. Deus, eu quero ser o melhor, eu quero fazer o melhor, quero ser um instrumento bom. Para quê? Eu faço o bem, eu possa receber da vida. Nem é dos outros, é da lei divina que acontece automaticamente na nossa vivência da vida. O bem e não receber o mal. Então, saiba disso. Uma pessoa que faz uma magia negativa, ela vai sempre sofrer. Ela não tem, vai voltar aquilo para ela. Ela vai sofrer as consequências disso, sabe? E ela pode estar prejudicando sim outras pessoas, mas ela também vai sofrer essas consequências desse ato. Quando nós fazemos o bem ao outro, nós também vamos receber o bem. Nós vamos sofrer as consequências de fazer o bem para o outro. Nós vamos também ir melhor na nossa vida, ter coisas boas, sentir coisas boas. Então, existe a magia do bem? Existe a magia da luz? Sim, existem. E olha, a magia, ela é feita o tempo todo. Quando você, tanto para o mal quanto para o bem. Quando você tem uma pessoa que você gosta muito, né? E você pensa, ai que amada aquela pessoa, estou tão feliz com ela, eu amo ela tanto, ai que saudade, que coisa boa, queria abraçar, queria tocar, que coisa boa aquela pessoa, que ela esteja bem, estou tão feliz com ela. Você está fazendo uma magia positiva, divina, porque você está colocando ai no teu pensamento, tua informação, uma magia mental essa. E você está emanando uma energia boa, que vai acabar chegando no campo daquela pessoa, porque você tem uma ligação com ela. E ela recebe, mas você também recebe coisas boas, porque você está emanando bem. Mas existe a magia mental, uma das magias, que é uma das mais difíceis de eliminar, porque você nunca sabe quem tem raiva de você. Às vezes é um familiar, às vezes é uma pessoa próxima, um amigo, uma amiga, um vizinho, você não sabe quem está te fazendo mal. As pessoas, elas mostram uma coisa e fazem outras vezes, né? Então, ai essa magia mental, o que acontece? Essa pessoa, ai que ódio, que ciúme, tomara que aquela pessoa se ferre, tomara que ela não vá bem, tomara que nada dá certo para ela, não é que se viu, o que ela pensa que é, não sei o que lá. Está sentindo um ódio, um ciúme, uma raiva, está intensificando, está pensando, está sentindo, tomara que dê tudo errado, tomara que quebre, tomara que isso. Desejando mal, está criando, fazendo uma magia, uma magia mental negativa. Que vai chegar às vezes àquela pessoa, por causa das brechas que nós sempre temos. Pode prejudicar aquela pessoa? Pode, pode ser que a pessoa está lá e de repente ela se sinta, ai, hoje deu tudo errado aqui, que coisa, ai meu Deus do céu. E aí, ela chega e recebe aquela magia mental, diz, ai, estou me sentindo tão mal hoje, tão isso, né? Ai, vai fazer uma coisa, deu tudo errado, não funcionou, né? Então, ela está sob aquela influência também. Aí, a pessoa não se ajuda também, não se melhora, o que acontece, ela fica mais naquela energia também. Mas, a pessoa que está enviando essa mensagem mental, essa magia mental negativa, também vai sofrer as consequências disso, tá? Vai sofrer porque a lei vai fazer o que? Vai vir o retorno e vai cobrar isso e vai piorar. Por quê? Não é o correto. Na lei da vida só existe o bem. Por quê? Porque só existe o bem na lei universal da vida de Deus. Então, se está errado, fez o mal, vai rodar, rodar, as coisas vão voltar e vão causar problemas para essa pessoa que está enviando essa energia ruim. Aí, quando eu vejo ela, diz, ai, não sei o que tem, aquilo deu errado, não sei por que eu estou assim, por que não está bem a minha vida. Fez aquilo para outro, né? Pensou, enviou aquela energia com tanta força negativa. Pois é, a tua vida também vai estar com problema, tá? Magia positiva, fazemos o tempo todo também. Então, essa vai, a pessoa recebe, nós ficamos bem também. Uma magia negativa pode até fazer um mal para o outro, mas você também vai sofrer as consequências disso. Então, magia mental é muito difícil, às vezes limpa aquela energia, até mesmo na mesa radiônica, às vezes mostra essa magia, limpa aquela energia, a pessoa vem fazer uma mesa de novo, está lá aquela magia. Por quê? Porque é mental, você não sabe quem está enviando, né? Pode ser muitas pessoas. Existe também a magia, feita com elementos, a manipulação de energias, de elementos. A pessoa pode fazer, usar coisas para fazer objetos, coisas, elementos, uso de entidades negativas, de baixo nível, de baixo astral, né? Do mal, seres magos negativados para influenciar aqueles elementos, para fazer o mal para aquela pessoa, né? E aí, então essa magia também é uma magia forte, porque às vezes ela tem um objeto, ela tem uma coisa daquela pessoa e fica aquela, essa energia aqui ativada emanando, 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 aquela vibração forte com o uso de uma entidade negativa que emanou e a pessoa pediu, né? E aí aquela pessoa fica recebendo aquela energia ruim e negativa. Prejudica a vida daquela pessoa? Sim, prejudica. Mas quem fez também é prejudicado, não vai ficar bem, não vai dormir bem, vai ter medo, vai ser assustado por espíritos, vai ser uma vida terrível. Parece às vezes que está bem, mas não está, tá? Então, sempre fazer o bem e não o mal. Então, escolha, nós temos escolha, tá? E porque as consequências vêm, tá? Então, agora você sabe que a gente faz magia o tempo todo, principalmente a magia mental, né? Existe a magia com elementos. Existe uma outra magia também, que é a magia, vamos chamar assim, de obsessores, de auto-obsessão. Existe a magia, tá? Eu falei da magia mental, né? De outras pessoas, a magia com elementos e entidades e a magia de obsessão. Obsessão, nós mesmos, às vezes, temos obsessões por causa da nossa conduta, do nosso jeito de viver a vida, de não queremos nada com nada, desarregrado e tudo mal, isso e aquilo, e comportamentos e coisas que não estão de acordo com a lei divina no nosso viver. Nós trazemos pra nossa vida, ó, por quê? Por ressonância, começa a vir seres obsessores que ficam colados ali, encostos, obsessores que ficam ali sugando a sua energia, vampirizando a sua energia, se alimentando daquilo que você tá falando, tá vibrando, tá fazendo, tá prejudicando, tá sendo ruim pra todo mundo, tá sendo mal, obsessores, auto-obsessão, fica essa energia aí, né? Então, o pensamento muito negativo, muito pessimismo, uma auto-obsessão, né? Então, essa energia por espíritos também, né? Então, às vezes, essa energia a gente mesmo, porque a gente não tá muito legal, baixa muito a vibração, a gente, às vezes, você até percebe, não percebe? Às vezes, assim, ai, parece que nem sou eu, nem me reconheço mais, já falou isso pra você? Nem me reconheço mais, eu era tão feliz, tô tão triste, tô tão desanimada, eu também não quero nada, desisto de tudo, tudo é ruim, tudo é péssimo, ai, que se dane, não sei o quê, tá? Você tá aí, às vezes, cheio de obsessores que tão soprando isso em você, tão emanando a tua mente, você não aguenta, você não dorme bem, você tem pesadelos, fica mal. Auto-obsessão, você mesmo tá se obsidiando, e também a obsessão, né? Pode vir a magia mental de alguém, se você tá assim, às vezes, as pessoas têm raiva de você, tão emanando uma energia mental negativa, vem mais ainda, mais espíritos pra te auto-mental. Ou se alguém também faz uma magia com elementos e os identidades negativas, mais ainda. Então, é muito ruim? Claro que é, né? Então, aí, às vezes, é bom ir em uma casa espírita, tomar passes, né? Que na hora do passe limpa essa aura, é bom se aprimorar, é bom estudar, é bom aprender, é bom evoluir, é bom se ajudar, mudar pensamentos, sentimento, atitudes, comportamentos, formas de viver, se aprimorar, crescer, estudar, melhorar. Porque aí, quando você começa a fazer isso, os espíritos não conseguem, os obsessores não conseguem ficar do teu lado. A vibração não é a mesma. Eles querem uma vibração se alimentar dessa energia negativa. O vício também, ele causa muito isso, de ter obsessor, vícios, né? Então, se você se auto-ajuda, você vai rompendo esses laços com esses obsessores. Aí, você cresce. Mas tem que, às vezes, buscar ajuda. Por quê? Porque, às vezes, você começa a fazer isso, não sente que não dá conta, porque eles não querem te sair disso. Então, tem que buscar ajuda. Fazer terapia, buscar passes espíritas, tratamentos, coisas que te ajudem a sair, se levar e se manter. Bastante, continuamente, você tem que ir fazendo as coisas para se melhorar. Não é, eu faço uma vez uma coisa, não melhorei, não dou certo. Não é assim. Isso é sério. Isso é uma coisa que precisa ser constante. Só fui abrir a porta aqui, gente. Compreendido? Então, né? E a magia mental, às vezes, enviada para os outros, existe a auto-magia mental. O auto-encantamento, né? Existem nomes muito parecidos. Encantamento, encantamento mental, encantamento que outro mandou. O magia mental é direcionado por outra pessoa. Auto-encantamento, auto-magia mental. Magia com elementos ou quantidades. Magia de obsessão, de espíritos, como eu falei. E a própria magia mental sua, que você cria. Assim como o seu comportamento, vem os espíritos. Na magia mental, você cria as dificuldades para a sua vida com a auto-magia mental negativa. Você tem crenças muito negativas. Você tem sentimentos muito negativos. Você é pessimista. Você só vê o negativo. Você nunca vê o positivo. Você só critica. Tudo é ruim. Tudo é mal. Você está criando. Não, eu não vou conseguir aquilo ali. Quer ver? Eu vou apostar que não vai dar certo. Quer ver comigo? É sempre assim, tudo dá errado. O que você está fazendo? Ah, mas isso são crenças. Sim, mas é tanto isso que está formando uma massa densa. Que é a magia, manipulação de energias. Energias mentais, com sentimento forte, com intenção, com fé. Quer ver que aquilo não dá certo? Quer ver que não vai funcionar? Quer ver que é sempre assim? Eu só não consigo nada, não dá certo? É tanta força mental, emocional e fé que cria uma massa densa. Forma uma automagia mental negativa. Quem criou? Os outros? Ah, os outros que fazem coisa para mim. É você mesma. A gente mesma. Eu mesma que posso estar criando uma magia mental negativa. E aí não adianta eu culpar os outros. Primeiro tem que olhar. Será que eu estou criando isso para a minha vida? Então, eu tenho que lembrar. Aquilo que eu estou criando, eu também estou recebendo aquilo mais. Estou criando aquilo, estou gerando mais. Então, existem magias? Existem. O tempo todo nós estamos fazendo magia ou positiva ou negativa. Principalmente a mental. Mas existem de outras formas também, além dessas. Como eu já falei. Então, a lei divina, Deus só existe o bem. Quando nós buscamos o bem, nós subimos no bem, nós conseguimos nós mesmos romper isso e nos melhorar. Às vezes a gente não tem força sozinho porque aquilo está muito denso. Então, às vezes tem que buscar ajuda, tem que buscar aprimoramento, tem que persistir, continuar, se determinar. De fazer uma coisa que com o tempo você vai ficando cada vez melhor e aí você vai evoluindo. E lembra, Deus e as leis divinas permitem às vezes que isso aconteça para que você cresça, evolua melhor e cumpra a sua missão aqui na vida. Tá? Então, gostou desse assunto? Se você quer realizar o tratamento de mesa radiônica quântica para ajudar a libertar-se melhor, viver melhor a nossa vida, inscreva-se no link que está na descrição desse vídeo aqui. Ou outros atendimentos, tá bom? Até mais, fique muito bem!